No vídeo de hoje, um sinal dos tempos, a doutrina dos demônios. Um texto escrito pelo missionário Eurico Bergstein e publicado no jornal Mensageiro da Paz em agosto de 1976. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. A palavra profética sempre teve e terá o seu fiel cumprimento. Todos os sinais que mostram a iminência da vinda de Jesus estão se cumprindo diante de nossos olhos. Entre eles, há um a respeito do qual o Espírito expressamente diz. Primeira de Timóteo 4 e 1, que apareceria nos últimos tempos a doutrina de demônios como um incêndio. Estas doutrinas estão agora se alastrando em toda a parte do mundo em diferentes formas. Como exemplo, o Espiritismo, Macumba, Bruxaria, Magia Negra, etc. Ultimamente, apareceu o chamado Satanismo. Um movimento que tem por finalidade prestar culto a Satanás. Mas Jesus vem em breve. Por meio deste artigo, desejamos alertar a todos diante de um perigo que a influência dessas doutrinas venham se infiltrar entre os evangélicos. Existem já, em várias partes do mundo, propagadores que apresentam conceitos doutrinários sobre demônios que são estranhos ao ensino da Bíblia. Desejamos, portanto, apresentar algumas considerações doutrinárias da Bíblia sobre este assunto tão sério. Destaque demasiado aos demônios. Um perigo. Quando alguém começa a ensinar que todo mal que atinge os homens, seja doença ou pecado ou vício, até a tentação é um demônio que se apoderou da pessoa, está totalmente fora do ensino da Bíblia. Esse destaque demasiado, até abusivo, que estão dando aos demônios é perigoso. Conforme o conceito deles, existem muitos crentes que, sem que eles mesmos o saibam, são endemoninhados. A finalidade deste tipo de ensino é impressionar a estes endemoninhados, entre aspas, para que aproveitem as virtudes daqueles que agora lhes acabam de revelar o seu estado, para que sejam libertos. Tudo isso não passa de infiltração estranha e perigosa no meio dos evangélicos, que precisa ser esclarecida e combatida. Diferentes graus de penetração do ataque do inimigo. O ensino da Bíblia, a respeito da luta do inimigo contra o homem, mostra que existem diferentes graus de intensidade nos seus ataques. Um fato que incontestavelmente prova é que todo o avanço do inimigo não é sinônimo de que a vítima seja endemoninhada. Vamos aqui distinguir diferentes graus. Primeira, tentação. É o inimigo quem tenta. Primeira de Tessalonicenses 3 e 5. Primeira de Coríntios 7 e 5. Foi ele quem tentou a Jesus, Marcos 1 e 13. E que também estava junto a Pedro, quando este não conseguiu discernir que Jesus devia morrer, mas o aconselhou a que deixasse o caminho da cruz. Mateus 16 e 23. A Bíblia afirma que tentação não é pecado, e assim muito menos um estado de possessão demoníaca. Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado. Hebreus 2 e 18. Hebreus 4 e 15. A Bíblia nos manda resistir ao diabo e ele fugirá. Tiago 4 e 7. Quando Jesus resistiu com a palavra, o diabo deixou. Mateus 4, 10 e 11. Quando formos tentados, devemos olhar para Jesus, porque nele está a nossa vitória, e assim podemos nos alegrar sabendo que a coroa nos espera. Tiago 1 e 12. Aleluia! 2. Influência Se alguém ceder à tentação do inimigo, o pecado então se torna um fato consumado. Tiago 1 e 15. Tentado não cedas. Ceder é pecar. O pecado é sempre uma desgraça na vida do homem, que traz prejuízos incalculáveis, tanto para a vida terrestre como para a eternidade. A Bíblia registra só alguns exemplos, como Judas Iscariotes e Ananias, os quais, quando cederam diante do inimigo, o deixaram entrar em suas vidas. Em geral, vemos que quando uma pessoa for vencida pelo tentador e cai em pecado, está sendo incitada a pecar, ou em outras palavras, ficou enredado pelos laços do inimigo. Quando Josué, o sacerdote, havia caído em pecado, Satanás estava ao seu lado para lhe opor. Vemos que não se trata de um estado de possessão demoníaca, mas de procedimento pecaminoso. Então, quando a Bíblia convida os pecadores para a salvação, não os orienta a chamar um exorcista para que expulse deles os demônios, mas que venham a Jesus que lhes perdoa os seus pecados e que é advogado nosso junto ao Pai e propiciação dos pecados. O pecador precisa crer em Jesus, andar na luz e os seus pecados são perdoados. Também na luta entre a carne e o Espírito na vida do crente, a Bíblia recomenda que o crente ande no Espírito e assim não cumprirá a vontade da carne. Se, porém, for surpreendido no ataque e for vencido pela carne, deve então ser encaminhado com mansidão para aquele que perdoa os pecados. Gálatas 6,1 A solução não é a expulsão dos demônios, mas sim a purificação pelo sangue de Jesus e santificação da vida. Possessão do demônio Existe um terceiro grau do ataque do inimigo que a Bíblia chama ser endemoninhado. Mateus 8,28 Ou estar com o espírito imundo. Marcos 5,2 Isto é quando o demônio entrou na pessoa para dominá-la. Infelizmente, há muitos que se acham nestas condições, principalmente pessoas que frequentam reuniões onde há manifestações de demônios. Mas Jesus venceu o inimigo pela sua morte na cruz e pode livrar a todos que estão dominados por ele. Ele mesmo expulsou muitos demônios. Ele também ordenou aos seus discípulos que expulsassem os demônios em nome de Jesus. E quando for necessário, aplicar jejum e oração para obter completa vitória. Porém, uma coisa é certa. Cristo tem poder. Aleluia! 4, doenças A Bíblia não dá apoio nenhum à afirmativa que toda doença seja uma expressão de que o demônio entrou no corpo do doente e que precisa ser expulso. Existem na Bíblia alguns exemplos registrados em que alguns casos de doença foi uma operação do demônio e quando os demônios foram expulsos, ficaram sãos. Mas na maioria dos casos, a Bíblia não menciona nada de existência de demônios, mas ordena que o doente seja ungido com azeite e que se ore sobre ele, ou que se ore com imposição de mãos. Cristo cura ainda hoje. Isso faz parte da sua vitória na cruz. Devemos convidar a todos os doentes para crer em Jesus que salva e também tem poder para curar. É um absurdo dizer ao doente que ele está endemoniado, que toda doença é um demônio. Se assim fosse, todos os que não morrem em desastre, mas pela doença, morreriam endemoniado. Presado leitor que sofre, olhe para Jesus. Ele te ama, ele quer te possuir e ajudar. Graças a Deus. Um espetáculo humilhante. As vítimas desta doutrina são muitas vezes crentes sinceros, alguns batizados com o Espírito Santo, mas sem conhecimento doutrinário. Na sua simplicidade, aceitaram as afirmações de que, embora tenham crido que Jesus estava com eles, agora de repente estão endemoniados, isto é, o demônio está com eles. Com a sua fé abalada, se entregam em sua angústia nas mãos destes especialistas em busca da libertação deste suposto estado demoníaco. Não se pode medir a desgraça e humilhação que estão sofrendo. Quando, então, estes empreiteiros começam a expulsar os demônios que eles mesmos descobriram, aparecem manifestações de fogo estranho de uma maneira triste. Chegam até o extremo de eles pedirem a manifestação do demônio. A Bíblia jamais nos mostra tal procedimento, mas que devemos buscar a manifestação de Jesus e do Espírito Santo. Se trata de uma perigosa brincadeira com os demônios. Jesus não vamos, nós não vamos aqui entrar nos detalhes deste assunto. Isso seria entrar nas profundezas de Satanás. Apocalipse 2 e 24. Jesus tem a solução. Quando a igreja em Tiatira sofreu um acidente espiritual em razão de uma profetisa fanática que conseguiu seduzir uma parte dos seus membros, dos quais deixaram o caminho da verdade, começando a crer em mentira. Apocalipse 2, do 20 ao 22, 2 de Tessalonicenses 2, 10 e 11. Jesus lhe enviou uma carta por intermédio do apóstolo João, oferecendo uma solução para o problema, a qual ainda hoje é válida. Jesus convidou os errados para se arrependerem, embora houvesse chegado até o extremo no seu fanatismo de ficarem sob a influência do inimigo e até criticar os membros que não haviam aceitado as suas ideias, dizendo que eles não conheciam as profundezas de Satanás. Jesus, contudo, ainda lhes dava esperança. Ele quer sempre perdoar e reconduzir o errado para o terreno firme da doutrina da Bíblia Sagrada. Jesus enviou também uma saudação para os fiéis, os membros que não haviam aceito o fanatismo infiltrado na igreja. Ele disse, o que tendes, retende-o até que eu venha, Apocalipse 2, 25. Esta exortação serve também para nós. Vamos também reter a doutrina que desde o início do trabalho tem sido a base da igreja, e isto até que ele venha. Jesus breve vem. Os dias que antecedem a sua vinda serão difíceis, mas precisamos com firmeza rejeitar o pântano destas ideias e inovações e permanecer firmes na doutrina da Bíblia. Assim poderemos conservar a confirmação do Espírito Santo na igreja do Senhor, até o dia glorioso do arrebatamento. Amém. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios, 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos. Tchau, tchau.